Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conferir ele, aquele Xeon que tem perfil de Intel Core 7 dos mais novos, 8 núcleos de 16 threads e com clock base legal de 3.2 GHz. Quem que a gente vai ver no vídeo de hoje, galera? É esse cara aqui, ó. Xeon E5-1660V4, frequência base 3.2 GHz, compatível com socote LGA2011-3, para usar nas placas-mães baratinhas, kit Xeon, X99. Tá aqui, galera, me custou 150 e poucos reais, agora o chinês aumentou o preço aqui um pouco, tá em 163, dependendo do anúncio que vê, às vezes tá 150, 140, 160 e nem tá agora. Bastante núcleo, bastante thread e com uma frequência base maior, diferente dos íons da linha E5-26XX, que geralmente tem um monte de núcleo e uma frequência base mais baixa. A gente já testou dias atrás o E5-1650V4, que é um 6 barra 12, testou também o 1620, que é um 4 barra 8, que aí é mais baratinho, é 40 conto, 38 reais, e pareceram processadores interessantes. No teste de gameplay, ficou mais nítido, ao menos no que tinha 4 núcleos e 8 threads, a necessidade de mais núcleos, porque ele ficava lá em 90, 80, 90% de uso. E parecia muito que precisava de mais núcleos pra ficar mais tranquilo, e dar uma média mais constante, mais tranquilo, sem dar umas travadinhas aqui e ali. Então tá aí, galera, comprei o bicho, a gente vai testar no vídeo de hoje, pra gente saber se vale a pena ou não. Eu tenho aqui no site da Intel também, o Intel R, processador Intel Xeon E5-1660V4. Segmento de servidor, ava, 14 nanômetros a elitografia do bicho, processos de fabricação. Frequência turbo, turbo boost, vai até 3.8 GHz, não chega a dar um boost muito grande, né? Esperava até que batesse uns 4 GHz ao menos, mas só sobe 600 MHz no total. Com todos os núcleos trabalhando depois a 100%, provavelmente não vai ficar 3.8, talvez rode a 3.6, 3.5, alguma coisa assim. TDP do bicho, 140 watts, aquela coisa mais ou menos, né? Compatibilidade de memória RAM do cara é DDR4 até 2400 MHz, e tem suporte pra quad channel, 4 canais de memória. Claro que daí, a placa-mãe também vai ter que ter o suporte pra essa tecnologia pra liberar esses 4 canais de memória aí. Por exemplo, que nem essa aqui, né? Essa aqui é a Machinist E5-MR9A Pro. Tá com um pãozinho essa minha já, né? Essa aqui tem liberado 4 canais de memória, tá? Quad channel. Mas em plaquinhas mais simples, que nem essa aqui, que é aquela Zezus, modelo... Cadê a referência? X2-A9-P4, essa aqui ela tem 4 slots, mas só tem suporte pra 2 canais, dual channel. Então nesse caso, a placa-mãe é mais barata, mais acessível, mas ela não dá suporte pra tecnologia máxima que o processador tem suporte, que ele consegue oferecer pra gente. Eu vou testar em dual channel, que é o mais convencional. Então seria um pior caso, vamos dizer, pra gente ver esse desempenho, tá? Até porque essas placas-mãe com suporte a quad channel, tá meio difícil de comprar do Alex Prés agora com as taxas. Elas geralmente são mais que R$ 250, aí sobe taxa, e aí o preço duplica e fica inviável. E antes de a gente testar mesmo, eu queria mostrar pra vocês que a gente tem o Xeon da linha 26, que é o 2650v4. E esse vende muito com kit, com a placa-mãe ali mais baratinha. E é um processador bem mais barato, que custa R$ 40, ele tem 12 núcleos físicos e 24 threads, esse já é bem mais conhecido. E tem um desempenho legal também. O maior problema, eu diria, dele é que a frequência base dele é mais baixa, é 2.2 GHz. Então ele tem mais núcleo, só que a frequência base é mais baixa. E isso na gameplay, às vezes, dá menos FPS. Mas se a gente for pegar pra comparar aqui, por exemplo, no CPU benchmark aqui, do PassMark Software, olha lá, o 1660v4, esse cara aqui, com os 8 núcleos e 16 threads, versus o 2650v4, que tem 12 núcleos e 24 threads, e frequência mais baixa, a pontuação dos dois, pontuação geral multi-thread, é muito semelhante. É quase um empate técnico, diferença de 0,5%. Isso porque o outrozinho mais baratinho tem muito núcleo, a frequência mais baixa, mas tem muito núcleo. Então todos os núcleos trabalhando juntos, simultaneamente, rendem uma performance semelhante. No single thread, aqui mesmo, é que ele vai perder, ó. Potência single thread, um núcleo só trabalhando, um clock mais alto, o 1660 ganha com 2.000 pontos, e o Zio 2650v4 faz 1.700 pontos, dando menos 22% de performance. Então esse é o ponto mais fraco. Só que também, ele custa quase indo 4 vezes mais barato. Vai ser legal a gente fazer um comparativo, né? Vamos fazer um comparativo desses dois num outro dia. Mas hoje, a gente vai testar ele, o 1660v4. Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, a gente sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa atualidade informática. E é isso, vamos lá. Tá aí, galera. O nosso Zion tá ligado. A bancada tá aqui com o RTX 4060 Ti. Ô, louco, bicho. Será que vai tentar? Eu acho que não. Air cooler da Ryzen Mode. Esse aqui é o G800, versão mais nova, no white. Esse fã na frente eu deixei ele mais erguidinho aqui pra ficar mais fácil botar a memória. 16GB de RAM, Clisbury que eu tô usando aqui, 2x8GB. A memória é pra ser de 3.200MHz. Mas eu vou rodar nos 2.400, que é o suporte máximo pro Zion aqui e pra placa-mãe também. De performance aqui, basicamente é isso, tá? Então eu tô rodando no Dual Channel, que é a placa-mãe mais baratinha. Aqui no CPU-Z, eu já fiz o benchmark de dentro do programa. Aquele benchmark simples, mas que dá uma boa estimativa de performance pra eu poder comparar. E olha só, galera, nosso poder single-thread desse Zion é de 366 pontos, deu. O multi-thread, 3.872 pontos. Eu quis colocar uma referência aqui de comparativo, ó. O Ryzen 7 1700, de primeira geração dos Ryzen, que também tem 8.016 threads. A gente vê que é praticamente, em nível aqui desse benchmark sintético, é quase o mesmo processador, né? Mesma cópia. Inclusive, esse Ryzen 7 1700, eu também comprei no Dual Express, a gente vai testar daqui uns dias. Porque ele tá na mesma faixa de preço, na real. E olhando isso aqui, tendo um Ryzen com suporte pra M4, um soquete mais novo, que dá a possibilidade de upgrade muito melhor, é mais futuro, né? Já batendo o olho nisso aqui, esse Zion 1660, ele fica mais pra gente testar e ter ideia de performance dele. Porque na prática, pra adquirir ele, já vendo isso aqui, não parece ser uma boa alternativa. Mas enfim, tá aqui então. O Zion 1660 V4, 8 barra 16, é isso. Vamos lá então, galera. Iniciando o teste com ele. Ai, 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 ai. Tomei. Ai, que dom. Então, galera, CPU. Um Zionzinho. Uh, 40% de uso. Ai. 37, 38, realmente uma porcentagem de uso bem menor que os outros Zions que a gente tava olhando. E o clock, olha lá, o clock subiu pra 3.4 GHz, né? Eu tava cogitando nos 3.5, mas não foi então. Temperatura do Zion. Eita. 35 watts, cara. Aqui também o jogo tá leve, né? O jogo tá leve, tranquilo. Temperatura tá boa também da GPU. E o Zion tá bem frio, o escuro aqui. Porcentagem de uso dele tá boa. A média tá legal. 1% low também tá bom, né? 70 FPS. Então, 1% dos piores cenários aqui seriam... Seriam... O jogo adernativo, tá? Por que que eu tô testando baixo? Pra aliviar o uso de GPU. E assim ela conseguir gerar mais quadros e obrigar também o processador a poder trabalhar mais. E gerar mais FPS se ele conseguir. Então a gente acaba dando um peso de performance pro processador. Pra ver o quanto que dá de FPS, tá? A gente tá testando o CPU. Por isso que eu boto no baixo. Mesmo a GPU podendo rodar no alto. Enfim. Vou começar a conta média. Olha aí, ó. FPS de 77, 88, 74. Vou dizer pra vocês que isso aqui tá bem parecido. Que usiam o 1650 que a gente testou esses dias. Nesse trecho aqui também dava uns 70 FPS. Na verdade a média naquele dia tinha ficado 63 FPS e 42 no 1% low. Justamente nesse mesmo trecho aqui. Com o E5 1650. Que tem 6 núcleos e 2 threads. Aqui tá bem parecida a coisa, né? Parece que esses 2 núcleos a mais aqui não faz diferença nenhuma. Não tá muito bom não. CPU usando 70%. Consumo aumentou um pouquinho. Indo pra 80 watts. Temperatura ainda igualmente tá boa. Todos esses dias aí são friozinhos, né, cara? Frio mesmo, cara. Tá louco? Isso é show. Gostei. A GPU em 46, 49% de uso. Fria também. Consumo de RAM tá bom. Indo pra 12 GB agora. Aliás, virou. Tem 4 GB ainda pra usar. E realmente, galera. A gente comparou aquele dia, o 1650 V4 com o E5 10400F. O E5, que também é um 6 barra 12, aqui nesse trecho ele ficou com média de 100 FPS. Aqui realmente, ao menos no Cyberpunk, não deu muita diferença desse 1660 pra um 1650. Parece que nem o próprio investimento compensaria. É louco, meu. Talvez possa ser uma limitação da placa-mãe também, baixando o consumo desse processador, deixando ele gerar menos performance, também teria culpa no cartório. Então, por ele ficar com uma média parecida, assim, pode até ser mesmo. Enfim, as placas-mãe também, que a gente tem mais baratinhas, acabam sendo um problema quando a gente mira um zion com mais núcleos e um clock mais elevado. Poderia ser isso. Se bem que o benchmark no CPU-Z, ele fez uma pontuação de Ryzen 7. Aí já também descartaria esse ponto. Ao menos naquele teste do CPU-Z, a placa-mãe deu conta de entregar tudo que ele precisava naquele benchmark. Dá pra jogar, né? Tranquilo, jogável. Eu tô dizendo que tá muito semelhante ao que um zion inferior fez também, custando mais barato. Então, nesse ponto, eu acho que não compensou aqui. Por fim, galera, com Ryzen 4 Byron West. Uau! Aprendi a fazer flechinha, vocês me ajudaram, cara. Segura F e segura o botão direito. Ai, sim, meu. Ai, graças a Deus. Muito obrigado, galera. Agora aprendi a gerar flechas de novo no jogo. Agora posso me matar aqueles bichos desgraçados. Bem, galera, aqui no Ryzen 4 Byron West, né? Confuração gráfica. Tela cheia, fogo HD também, V5 desligado. Gráficos no preset muito baixo. E que tá com o DLSS ativo também, tá? Então agora não tá no fogo AD nativo. Eu quis, é que esse joguinho aqui é um pouquinho mais pesado. E aí eu quis deixar ele mais leve pra GPU. E ainda assim a GPU tá em 87% de uso. Putz grilo. Começar a contar média. E olha lá. Nossozinho é um 70% de uso. Temperatura igualmente boa, 53, 55 graus Celsius. E 80 watts de consumo. Nossa FPS em 70, 68. Agora vamos tocar o terror nesses bichos desgraçados. Nossa, mas tá cheio, hein, bicho. Olha, estourar aquela bolinha verde ali do veneno dele. Ih, mas não quebrou não. Vem, ó. Sumiu? Ué. Ué. Cadê, rapaz? Achou. Toma. Saco vendo que a coisa tá feia. Toma na cabeção. Foi pro saco, Inja. A média tá bem constante. Ah, aquele lá que tá com a mãozinha. Tá manquinho aquele ali. Muito bom. Caiu, né? Não? Vai te machucar, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Oi, ai, ai. Vou me quebrar. A nossa média tá em 70 FPS. Até que tá bem... Pra jogar aqui tá beleza, né? Até que isso aqui, esse teste aqui nessa... Nesse tendel aqui foi bom, né? Pra ver que realmente o jogo fica bem... Bem contido. Frame time ali também... Ao menos eu não vi nenhum pico assim. Eu não senti um pico também de uma tranqueira. Os dias usando 70, na casa 70, 80%. E tá beleza, né? O consumo ficou um pouquinho maior que os outros dois jogos, mas pouca coisa mesmo. 82, 83 watts. Tchau, Benz. Boa! Muito bem. Graças a vocês, galera, que me ensinaram a fazer flash dentro do jogo. Olha aí. Aqui eu gostei. Achei bem... Bem estável, realmente. A performance, gostei de ver. Que foi legal. E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Esse é o Zinho E5 1660 V4. Minha opinião geral final. Seria bem mais interessante se ele fosse mais em conta. Como qualquer outra coisa que eu vejo e mostro pra vocês, eu sempre falo. Ah, se fosse mais barato era melhor ainda, né? Óbvio. Mas realmente, em comparação com o próprio 1650 V4, que ele tá na casa de 100 reais em vez de 150, 170. É, ao menos no Cyberpunk, ele pareceu dar um resultado muito semelhante. Mesmo tendo menos núcleos, dois núcleos físicos a menos e quatro threads a menos, custando menos. Teoricamente, consumindo menos também. E tendo até um clockzinho boost um pouco maior, essa pode ter sido uma diferença também. Aqui a gente tem mais núcleos. Tem um clock legal, mas não chega a ter um clock turbo boost mais alto do que um 1650 V4. Então vai estar sempre nessa. Ou tem mais núcleo, a frequência vai ser um pouquinho menor. Ou tem menos núcleo com mais clock. Em comparativo direto, em relação ao Cyberpunk, os dois dão um resultado prático, que é a mesma coisa. Diferente se tem mais núcleo ou não. Claro, se a gente entrar no mérito de, além do Cyberpunk, eu for abrir uma live, streamar uma live, abrir outra coisa junto, aí eu vou ter mais núcleos de processador pra fazer essa tarefa simultânea também. Então, essa quantidade maior de núcleos vai ser melhor pra isso. Mas enfim, como eu falei também, tem o próprio Ryzen 7, 1700 no AliExpress, vai gastar uns 220. Dá pra comprar sem ter a taxa de 60% de importação. É um processador mais novo, que rende a mesma coisa inicialmente, mas depois, a longo prazo, dá abertura pra usar o socket AM4 e conseguir botar o Ryzen 5000, que é uma coisa muito mais atual. Por esses motivos, não parece valer a pena. Ao menos não nessa faixa de preço. Tinha que ser aquela coisinha de Zinho baratinho de R$50, aí sim ia ser bem mais legal. E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ah, eu acho realmente mais futuro. Zinho E5 2650 V4, 1650 V4. O próprio 1620 V4 que a gente testou, que é aquele que tem menos núcleos, eu achei legal também, porque custa R$30,00. Enfim, é isso pro vídeo de hoje. Obrigado pela força de sempre, galera. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.